Música Ajude o nosso canal a crescer deixando o like nos vídeos E não se esqueça, inscreva-se no canal Games BKS agradece Música E aí galera, aqui é o BKS Luizão BR No canal Games BKS, antes de tudo se inscreve aí no canal E alguns dos meus amigos pediram para me detalhar melhor sobre o Option Select Para poder fugir de Meet e Throw O que a gente tem que fazer para poder sair certinho Quando o seu boneco estiver no chão Você segura na diagonal e dá uma meia lua para trás Com o botão de jogada Vocês podem olhar aí no input que eu vou começar a executar agora Como que eu faço, coloquei no treino O Akuma deu o rodo, segurei na diagonal, meia lua para trás Fugiu da roda, jogado O Akuma deu o rodo, segurei na diagonal, meia lua para trás Agora ele vai fazer o Meet, vou defender E eu fiz o mesmo movimento, tá vendo? Agora está explicadinha aí galera, valeu Tchau 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 Tchau